Yeah, yeah, yeah Álvaro de Maria, tinha que ser o Diorê Eles querem, eles tentam ser um de nós Eles querem o estilo, querem minha voz Eles tentam, eles são, eles estão, eles vão mais Eles querem, eles tentam ser um de nós Eles querem o estilo, querem minha voz Eles tentam, eles são, eles estão, eles vão mais Nunca vão me alcançar, nunca vão me alcançar Porque eu tô muito à frente do que esperado O 2018 mais avançado Tô cantando minhas notas, o placar aumentando Eu nem tô nem aí pra esses belas sacos O meu copo tá cheio de uísque E o skank já tá enrolado E os números só aumentando Agora diz pra mim que que tava enganado E agora as pirâmica é E sou eu que já não tô a fim Tô mantendo a postura, sua vida é puta Só quero saber de din din E batiu de roleca fiel Tô na luta pra tarde importado Eu tô visando o pote de ouro No fundo do túnel tem luz e pataco Eu tô visando o pote de ouro No fundo do túnel tem luz e pataco Tô avistando o pote de ouro No fundo do túnel tem luz e pataco Yeah 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 Eles querem, eles tentam ser um de nós Eles querem o estilo, querem minha voz Eles tentam, eles são, eles estão, eles vão Mas Eles querem, eles tentam ser um de nós Eles querem o estilo, querem minha voz Eles tentam, eles são, eles estão, eles vão Mas Nunca vão me alcançar 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 Porque eu tô muito à frente do que esperado O 2018 mais avançado Tô contando minhas notas, o placar aumentando Eu nem tô nem aí pra esses belas sacos O meu copo tá cheio de uísque E o skank já tá enrolado E os números só aumentando E agora diz pra mim que que tava enganado E agora as pirâmicas E sou eu que já não tô afim Tô mantendo a postura Suave das putras Só quero saber de din-din E machu de roleca fiel Tô na luta pra tarde importado Eu tô visando pote de ouro No fundo do túnel tem luz em pataco Eu tô visando pote de ouro No fundo do túnel tem luz em pataco Tô à vista no pote de ouro No fundo do túnel tem luz em pataco Ave Maria Tinha que ziu de orê E aí E aí Música